Olá, meus amores! Iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente. O vídeo de hoje, gente, vai ser respondendo algumas perguntinhas, né? Não responder algumas perguntinhas, gente. Algumas pessoas pediram pra mim, né, gravar e falar um pouco da minha vida, né? Então, vim aqui falar pra vocês. Mas, antes de tudo, gente, já se inscrevam no canal, deixa o like, você que é aqui de paraquedas, gente. E vim também, gente, pedir pra vocês irem lá nesse canal que eu vou deixar na descrição, que uma menina, ela entrou em contato comigo, gente, pediu pra mim que eu pudesse ajudar ela, gente, pra me ajudar divulgando o canal dela. E como eu já alcancei os mil inscritos, gente, não custa nada eu ajudar outra pessoa, né? Não é divulgação paga, gente, é porque eu tô ajudando algumas pessoas que estão também nessa meta aí de chegar aos mil inscritos. Tô ajudando algumas pessoas, né, gente? Mas, enfim, vão lá. Vou deixar no comentário fixado, aqui nos comentários, e vou deixar na descrição do vídeo, né, o nome dela, o canal dela, gente. E também vou deixar aqui na descrição o meu Instagram. Vão lá me seguir no meu Instagram, pra vocês ficarem mais pertinho de mim, saber tudo o que rola durante o meu dia a dia, eu gravando pra vocês e tudo mais. Mas, enfim, gente, botando de assunto. Um inscrito pediu pra me contar um pouquinho da minha história, porque no meu canal não tem eu falando sobre essas coisas, né? Então, bora lá. Eu, pra quem me conhece, né, meu nome é Liliane, mas sou uma conhecida aqui no YouTube como Liliane Silva. E pra quem não sabe, gente, eu tinha outro canal, né? E esse outro canal eu perdi ele, né? Porque quando eu comprei celular, eu tentei transferir o outro canal do outro celular pra eles, não consegui. Porque eu, quando eu vendi pra minha irmã o outro celular, ela formatou, e aí eu não consegui mais entrar na conta, deu tudo errado, e aí eu não consegui, e aí perdi, né? Parece que era de vacina dizendo, não entra mais nesse canal, que ele não vai te dar mais, não vai te dar mais lucro. Sai dele, cria outro que eu vou te ajudar. E aí, gente, quando eu fui lá na casa dela pra me aceitar na solicitação de acessar outro celular no canal, não tava mais, gente, dando. Porque ela já tinha formatado, a pessoa já tinha formatado pra ela. Mas, enfim, gente, bora lá. Meu nome é Liliane Silva, eu tenho 17 anos, gente, e eu conheci o início de tudo. Eu conheci o Léo, gente, com 17 anos, meu marido, né? Eu conheci ele com 17 anos não, gente, com 14. Eu tô tão feliz, gente, porque eu bati os minhas escritas, eu tô até nervosa. E, gente, eu conheci ele com 14 anos, nós comecei a me namorar. E aí, quando eu vim mudar pra casa dele aqui, eu ia fazer 15 anos. Acho que faltava dois dias pra completar as quesinhas, né? Eu já morava aqui. Nós fomos morar numa casa lá embaixo, gente. Depois dessa casa, nós fomos pra outra casa. Depois dessa outra casa, nós viemos pra cá, né? Aí, gente, o que que aconteceu? Eu fiquei com ele um ano, depois de um ano, nós dois juntos, engravidei da Leonara, né? Com 16 anos. Não, com 15 ainda. Mas nós já tavam um ano juntos. Aí, quando nós tavam um ano juntos, eu engravidei da Leonara. Aí, gente, eu engravidei da Leonara. A Leonara é do dia 8 do 8 de 2021. Depois de um ano, eu junto com ele, eu engravidei da Leonara, né? Aí, nós mudamos pra casa. Depois de nove meses, eu tava quase ganhando, né? Eu mudei pra casa porque ele não tinha que cuidar de mim. E, gente, pra quem não sabe, minha mãe, ela não mora na mesma cidade que eu. Ela mora em outra cidade. É um pouco longe daqui, mas da Didimoto. Ela mora em outra cidade. Eu moro no Maranhão também, gente. Muita gente pergunta onde é que eu moro. Eu moro no Maranhão, São Domingos do Azeitão, Maranhão. Perto de Imperatriz. Perto de Pachos Bons. Perto de Balsa, Maranhão. Tem muita gente do Maranhão que conhece o Balsa. Perto do Balsa. Eu moro em Santa Tereza, que é o município de São Domingos do Azeitão, gente. Mas, enfim. Aí, gente, eu engravidei da Leonara. E aí, quando eu fui ter a Leonara, gente, ela praticamente não nasceu dos nove meses em nove meses, sabe? Eu ia fazer nove meses ainda, como o médico falou. Eu tava com oito meses e um dia, e umas semanas. Ainda fazia nove meses. Aí, a Leonara quis nascer antes. Muita veixada. Agora eu entendo porque ela quis nascer antes. Ela quer as corduras na hora dela. E, enfim. Aí, quando eu fui ter ela, gente, eu não tive ela aqui. Não tive ela aqui onde eu moro. E nem onde minha mãe mora, gente. Porque lá não fazia parte do cesárea. Agora o que faz? Nem normal, nem cesárea. Ela manda pra Colinas. E eu tive a Leonara em Colinas, Maranhão. Ninguém conhece. Eu acho que deve ter algum inscrito. Não muda nesse canal que conheça Colinas, Maranhão. Ou que seja de lá. Eu tive a Leonara lá. Ela foi normal. Eu passei uns quatro dias. De quatro pra cinco dias lá, gente. Porque quando eu tive a Leonara, eu tive que tomar sangue. Porque eu tinha anemia. É normal, gente. Hoje uma grávida é a pessoa engravidar e ter anemia. E aí, quando eu tive ela, quando foi dois dias depois que era pra eu vir embora. Não deixaram eu vir embora. Porque eu tive a anemia da Leonara. E eu tive que tomar uma bolsa de sangue. Eu vim com quatro. Praticamente cinco dias depois. De chegar aqui à noite. E a Leonara nasceu com três quilos. E acho que quinhentas, doze quilos. Foi, gente. Com três quilos e quinhentas gramas, gente. Foi com três quilos. Foi com três, foi com dois. Não, gente. Foi com três quilos e quinhentas gramas. E aí, quando a Leonara nasceu. Então, gente. Continuando. Falei mudar o desenho pra Leonara. Então, gente. Quando a Leonara nasceu. Eu já tava aqui nessa casa, né? Ela vai fazer. Ela tá com mais de ano, gente. Que a gente mora aqui. Com mais de ano. E aí, gente. Eu vi, né? E aí, gente. Cesária. Pra quem já teve filho de Cesário. É muito ruim. Porque a gente não dá conta de fazer as coisas sozinha. Sempre tem que ter uma pessoa no pedaço, gente. Até pra banhar, gente. Até pra fazer xixi, gente. Tem que fazer em pé. Porque não pode se sentar. Que faz medo de quebrar os pontos. Se sentar numa cadeira, gente. Fazer a necessidade. Número dois. Tinha que sentar numa cadeira. Pra fazer. Porque medo de quebrar os pontos, gente. Eu peguei oito pontos. Na barriga assim. Ui, gente. Eu não gosto nem de lembrar. Eu sou assim, sabe? Aí, gente. Quando eu fui pra sala. Ele me deram uma anestesia assim, gente. No meio das costas. Pra quem tem Cesário sabe, né? Ou sei lá, coisa aqui. Ele me deram essa anestesia no meio das costas, gente. Se eu tava com uma dor assim no pé da barriga. Do pé da barriga pra cá. Aí, eles me deram anestesia bem no meio das costas, gente. Ui, não consigo nem lembrar daquela anestesia. E aí, assim. Parou a dor. Pra fazer a magia de Deus. Parou a dor. É uma magia de Deus. Porque é impressionante, né? Como é que o ser humano consegue descobrir uma, né? Que faz a pessoa parar a dor, né? E aí, gente. Deram anestesia bem no meio das costas. E aí, a dor parou. Quando a dor parou, gente. Eles começaram a me cortar. Não vi nada. Mas eu não dormi, gente. Tá bom? Não dormi. Dormi depois que eles já tinham tirado ela. Foi que eu dormi. Gente, a Leonara nasceu com o cabelo tão pretinho. Tão pretinho, gente. Vocês não tem noção. Sabe aquelas crianças que nascem com o cabelo bem lisinho. Bem branquinho. Bem lisinho. Bem pretinho. Cabeça cheia de cabelo. Depois foi a Leonara. Aí, depois, gente. Eu vim pra cá. Como eu já disse pra vocês. Passei quatro dias lá. Quando eu passei esses quatro dias lá. Ele... Ele não, né, gente. Eu vim na van. Porque quando a pessoa vai ganhar neném, gente. Pra ir à universidade pra outra de van. E tem muito quebra-mola, gente. A pessoa sofre. E eu sofri. Sofri quando foi pra ir. Porque ele pulava os quebra-mola. Eu ia lá em cima. Senti nada assim, gente. Olha na barriga. E aí, eu ia lá em cima e voltava. Mas, enfim, gente. Aí, a Leonara vai fazer. Completar ano. Dia 8 do ano de 2023. Agora. Vai fazer dois aninhos. E é isso, né, gente. Eu tenho um... Ah, do meus irmãos também. Algumas pessoas pediam pra eu falar. Meus irmãos, gente. Minha mãe mora em outra cidade. Como eu já falei pra vocês. Em alguns vídeos. Tô falando. Ah, tá. Não sei quantas vezes que eu falo. Ela mora em outra cidade, gente. E meus irmãos. É 8. 8 comigo, tá bom, gente? É 7. 8 comigo. É eu, Liliane. Meu irmão Mildo tem 3 homens. Minha irmã Erika tem 2 homens. Minha irmã Maria do Santo tem 2 homens. E uma mulher. E... É. E eu tenho a Leonara. E o meu... O Graúdo, que é o dos gêmeos. Um dos gêmeos não tem. Só é um que tem outro. Não tem. E meu irmão de Assis, que mora em São Paulo, também. Não tem filho, gente. E é... O da Rita é o Josiel, o Rafael, o Emmanuel e a Isabela, da Maria dos Santos. Que é minha irmã mais velha de todas. É o... O José Carlos não, gente. O José Carlos é do outro. Minha irmã mais velha da Maria é a Elio. O Hélio, que é 2 gêmeos. Minha mulher é gêmeo. E o João do Carmo, que é o mais velho dela. Ela tem 14 anos. E minha irmã, gente. Minha irmã, a Erika, é 2. É um... Tem... Gente, vocês... Pô, vocês verem. Todo mundo diz que eu pareço com a minha irmã, a Erika. Mas o meninozinho dela é mais novo. Continuando aqui, gente. O irmão... O irmão da minha irmã, a Erika. Todo mundo diz que ela parece comigo, gente. O filho dela é mais novo. O... Que é o Arthur e o Alisson. Gente, ele é da idade da Leonaia. Da idade. Da mesma idade. Ele é de um dia. Ele nasceu... Ele nasceu primeiro. Ele é de um dia. Ele nasceu em um dia. A Leonaia nasceu em outro dia. E... É, só esses. E o do Mildo é um... O Mildo, que é de um dos irmãos gêmeos, é José Carlos. Ah! José Carlos, Maicon e o outro. Eu esqueci o nome dele. Que é Dor de um e uma de outra. É Dor de um e uma de outra. Tem outro, mas não sei se é filho dele. Estão dizendo que não é. Ele disse que não é. Então, não é. E... E... Ah! O da minha irmã Milena é o... O da minha irmã que... Ela mora no Piauí, gente. No Brasil e Piauí. Ela não mora aqui. Ela mora no Piauí. Ela é um... Um é o... O Alisson. Esse nome é tão enrolado pra falar. O Alisson. É assim o nome em inglês, né, gente? O Alisson e o outro é o Josué. Que é o nome bíblico, gente. Então, gente. Como eu ia dizendo. É o... O da minha irmã Milena. É o Alisson e o... O Alisson e o... Não, gente. Não é o Alisson, não. O Alisson é da minha irmã, Érica. Estou toda confundida. Da minha irmã. É o... Meu Deus do céu. Como essa música se desenhar me deixando assim louca? É o... Ah, gente. Lembrei. O da minha irmã. É o Eliton e o Josué. Como eu já falei pra vocês. Ó, gente. Falei. Esqueceu a cabeça. Tô tão feliz. Porque eu aconselho meus inscritos que a cabeça tá até. E é isso, gente. É isso que eu... Vim me apresentar aqui pra vocês. Porque tinha alguns inscritos pedindo pra fazer isso, né? E... Como eu já falei pra vocês. Eu sou a única que tenho só um. E tem dois irmãos meus. Dois irmãos meus. Um homem que tem nenhum. É cinco mulher e três homens. Não sei se eu falei aí pra vocês. Cinco mulher e três homens. E é isso, né, gente. Um dia desse eu mostro minhas famílias pra vocês. Não sei que dia. Mas eu mostro. E é isso, né? Beijo. E não se esqueçam, gente. Diz lá. Segui a menina que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Ela tá muito precisando da ajuda de vocês. E não deixe de me seguir lá no Instagram pra ficar mais perto de mim. Beijo. Inclusive, vou até divulgar agora que eu alcancei os meus inscritos de lá, gente. Tô muito feliz. E é isso. Sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês entenderem o vídeo. Não me critiquem, gente. Não me julguem. Mas, enfim, é isso. Beijo. Tchau.